Sejam bem-vindos a mais um Elas na Ciência. No programa de hoje, vamos até o campus de Frederic Westwallen. O Elas na Ciência recebe a jornalista e doutora em Comunicação e Informação, Cláudia Erche de Moraes, autora do livro Rio Mais 20, Entre o Clima e a Economia, Enquadramentos Discursivos nas Revistas Brasileiras. Eu trabalho na área de comunicação ambiental, especialmente na pesquisa sobre jornalismo ambiental. Eu participo de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, chamado Grupo de Pesquisa Jornalismo Ambiental, que é liderado pela professora Ilza Girardi, do PPG com da URGS. Eu trabalho, então, nessas perspectivas com projetos que abordam o jornalismo, buscando a compreensão de como o jornalismo, ele se volta para as questões ambientais, como o jornalismo organiza os discursos sobre o meio ambiente, fala das representações sobre a questão ambiental, a relação desses tipos de representações com as próprias ações que a gente tem na nossa relação com o ambiente. Então, é uma série de áreas de pesquisa que eu atuo e também eu tenho um projeto atual e que trabalha com a questão das mudanças climáticas, que é um tema muito relevante atualmente. E, de certa forma, isso é decorrência do meu próprio doutorado, que eu fiz doutorado na URGS, justamente nesse grupo de pesquisa, onde eu desenvolvi uma tese sobre o enquadramento discursivo que as revistas brasileiras fizeram da Rio Mais 20. A Rio Mais 20 foi um encontro, uma cúpula de desenvolvimento sustentável da ONU, que reuniu milhares de pessoas no Rio de Janeiro. Embora tenha sido decepcionante naquela época, depois acabou que a gente teve, em 2015, a realização do Acordo de Paris. E isso realmente é um grande avanço, o Acordo de Paris, que estabeleceu os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, nesse projeto do doutorado, eu tive a honra de ter justamente uma menção honrosa para a Sociedade Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo. E isso foi muito importante. Em 2016, quando eu encerrei o doutorado, eu segui com essa linha de pesquisa e com essa abordagem. Ela lidera o grupo Mediação, Educomunicação e Meio Ambiente da UFSM e participa do grupo de pesquisa de jornalismo ambiental da URGS. Acredito que a relevância do desenvolvimento das pesquisas em todas as áreas, ela deve ser medida de caráter cumulativo. Não é um pesquisador ou uma pesquisadora sozinha ou sozinho que vai trazer, vai iluminar o cenário de determinada área. Então, a pesquisa é sempre colaborativa, ela sempre vai estar apoiada em redes de pesquisa. E por isso, eu penso que a colaboração que eu tenho, ela é baseada nessa rede de colaboração, né? No meu grupo de pesquisa, que eu participo em Porto Alegre, como eu já falei, e também no grupo de pesquisa que eu mantenho aqui na universidade, que se chama Educomunicação e também Meio Ambiente. Então, a gente vai relacionar tanto o jornalismo ambiental, que é essa pesquisa mais direta, que eu já mencionei, com outras áreas da comunicação e da educação ambiental. E por isso, eu também me volto a pesquisar e atuar junto com a interligado com a extensão na área da Educomunicação, que é uma forma de trazer relevância e de trazer essa relação entre o tripé da universidade e buscar justamente essa inter-relação entre as áreas da comunicação, da educação ambiental, que é onde eu percebo que a gente vai ter um futuro de possibilidades para a mudança, para a transição que a gente precisa fazer rumo à sustentabilidade. Então, eu imagino que essa área de pesquisa, da comunicação, da educação e do jornalismo ambiental, ela tem essa relevância em enfrentar os nossos problemas, as nossas crises ambientais, que estão cada vez mais importantes e relevantes no cenário global, principalmente a partir da questão das mudanças climáticas, enfrentar de uma maneira a mobilizar as pessoas para que tenham atenção e também desenvolvam conhecimento nessas áreas ambientais. Todo esse desejo em contribuir para a área da academia iniciou ainda na graduação, quando Cláudia deu os seus primeiros passos como pesquisadora. Desde lá, na graduação de jornalismo, quando eu cheguei na época de fazer o TCC, eu percebi a importância de você pesquisar, aprofundar o conhecimento em determinado assunto, em determinado tema de interesse, que não seja apenas um interesse seu, mas também um interesse social, que tenha uma relevância científica. E isso me fez pensar realmente na área da ciência, da pesquisa, como uma possibilidade de interação social, como uma possibilidade de aprendizado sempre atuante e sempre continuamente, uma educação contínua através da pesquisa. Então, eu sempre me vi nesse cenário da pesquisa, embora antes de ser pesquisadora, eu também atuei como jornalista, que inclusive o jornalismo, ele tem várias técnicas de pesquisa, claro que não é da mesma forma, mas também exige uma técnica adequada de pesquisa, e isso me aproximou dessa questão de metodologias, de como a gente vai em busca de levantamento de dados, de conciliar e comparar realidades, e isso tudo me fez também perceber a importância da pesquisa para a minha vida, na minha construção como professora e também como jornalista, e depois, agora, como pesquisadora. A professora acredita que as mulheres precisam de condições igualitárias que as façam permanecer no ambiente da pesquisa. Para ela, a presença feminina na academia é essencial para o avanço da ciência. Eu acredito que a gente tem, como mulher pesquisadora, um trabalho muito grande, pela frente, porque ainda existem preconceito com a mulher em várias áreas, e algumas áreas de conhecimento também são muito fechadas. Então, eu acredito que quanto mais a gente tiver essa representação da mulher na ciência, a representação de pessoas que trazem essa diversidade no olhar, Então, a mulher na ciência, ela colabora, e sempre colaborou muito, com várias questões, né? E ela traz um olhar diferenciado para a opção metodológica, para a observação da realidade. Ela tem um caminho diferenciado. E a gente não pode pensar que a universidade e a ciência devam ser um lugar diferente do que a gente tem na sociedade. Então, a representatividade importa, porque as mulheres são maioria, ou quase maioria, na maior parte do mundo, nas sociedades. E aqui no Brasil, com certeza. E aí, se a gente vai fazer uma relação de pesquisadoras, as pesquisadoras são um menor número. E isso vai afetar, certamente, o tipo de ciência que vai ser desenvolvido, né? Então, os estudos já apontam que as mulheres são muito produtivas quando elas têm as condições adequadas para esse desenvolvimento, né? Então, primeira oportunidade de ingresso na carreira científica, uma coisa que tem sido desenvolvida mais rapidamente, agora nos últimos tempos, é também a valorização do período que a mulher, ela tem a maternidade, né? Então, ela tem a maternidade, a licença maternidade, e isso, com certeza, deve ser valorizado no contexto da ciência, porque é um papel social que a mulher tem, né? De fazer, né? De ter a maternidade, e isso deve ser valorizado, respeitado, e deve contar nessa carreira científica, né? Para que ela também possa voltar depois da maternidade e continuar a sua carreira de forma com maior igualdade, com maior equidade entre os sexos, né? Então, a gente vê que a questão, cada vez mais, é importante, e eu me sinto muito feliz de ter sido convidada para esse quadro, eu agradeço o convite, e eu penso que no que eu puder colaborar para desvincular nessas questões de que a mulher não tenha características próprias para ser pesquisadora, eu sempre vou tentar buscar colaborar, né? Então, para isso, eu acredito que a mulher, ela sempre vai buscar se superar, né? E desenvolver o seu trabalho sempre da melhor forma, para que as pessoas realmente percebam o valor que a mulher tem na ciência. Eu tenho certeza que essa jornada é inspiração para todas as estudantes, principalmente as da área do jornalismo, como eu. Semana que vem a gente vai até outro campus da UFSM para conhecer mais uma trajetória. Você adivinha qual é? Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus